Música Vai pro ganho Como é que tá a situação lá? É, eles só informaram que a gente dispara no estacionamento Alguém viu? Morreu tudo O estacionamento laranja? Os caras devem estar em cima do bagulho, mano Vamos olhar daqui, peraí, peraí Não dá pra ver nada não Vamos, vamos dar a volta, vamos dar a volta lá pelo, por aqui ó Vamos olhar qual é a construção ali, mano Tem carro por aqui, mano Tem um cara aqui, ó Vai de moto, vai de moto, pega a moto Acho que tá dando 360 aí de moto aí Sai do local, sai do local Sai do local Sai do local Sai do local Você chamou o médico lá, pô Vai lá, vai lá, vai lá, sai, sai Onde, 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 onde? Em cima, em cima, em cima Tá, de boa, relaxa O carro tomou? Beleza, tem lá em cima Tem um cara de branco lá, ó Tá armado, eu acho que não Não tá armado não Entra no, entra no, entra no carro aí 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 Vamos aqui Tava em cima, é? Tava em cima, em cima Então bora fazer a volta aqui Faz a volta aí Caralho, eu tô Fodido aqui Peguei muito tiro Não tem coisa de tiro Não Eu tô, mas eu tô mancando, não tem como utilizar por isso Relaxa Me dá uma bandagem aí Ô cara, eu tô aqui Tem um cara aqui em cima Mano, eu quero atirar nele Ah, eu quero atirar nele Porra, a mira não pegou, viado, caralho Eu tô, eu tô, não, não, não Me dá aqui, me dá aqui, me dá aqui Aqui, aqui embaixo, aqui embaixo Ó, o carro volta aí, ó É porque eu tô mancando, véi Passa aqui Rápido Passa e vambora Vamos vazar, vamos vazar Vamos vazar Se a gente ficar parado, a gente vai tomar Entra no carro lá Esse aqui é um cruzo, eu vou tirar nele, véi Eu vou utilizar a bandagem Não, segura, segura, segura Peraí, segura Já avisa ele Tem que pegar esses dois policiais aqui, mano Tu consegue colocar ele no carro Enquanto eu fico dando 360 Eu vou subir na ponte Pegou um Aqui tá Niu, por enquanto Tem um cara lá na frente, ó Ah, mano, tô nele Bora, vamos vazar, vamos vazar Bora pro HP Bora pro HP, vai pro HP Moça aqui tem muito pra fazer falta É, 7.7 7, cara, ainda Isso Bom, sendo acompanhamento a um skyline, a geração preta mesmo segue sentido vermelho Passamos vermelho sentido China Alguma quer ver pra dar apoio? Perdeu a roda Perdeu a roda O que foi pra HP? Vem aqui pra rua, meu filho São lá no HP O que é teu nome? Pedro, Pedro Ô, eu só não dei fuga porque estourou com a mãe Não, 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 não Você deu a fuga O negócio é que você braçou e perdeu a roda, e a companhia não é melhor. Ah... Gostar o carro, mas eu não falei que ficou de vocês. Quer apelho com a BF? Com a BF com a BF com a BF? Sinto o apoio dos senhores aqui pra conduzir o mesmo, o Delta Papa. Qual que é o QTH dos senhores? Gosto contra o Tantan. Pega os pirigolos aí, né? Que é rio de brazo do quadro. Mentira. Música Se puder me conduzir o quanto mais possível, eu agradeço. TSM? Deixa eu te fazer uma pergunta aí, senhor O que o senhor vai fazer com esse dinheiro aí? Não dá pra delegado Tá ensinando o que? Eu vou logo te dar o papo Porque aqui eu não sou teu amigo Não te conheço E eu não tô te dando liberdade Pra te fazer essas gracinhas comigo, não O senhor vai fazer o que? Atirar em mim? Entendeu? Então se mantém na postura de homem Que aqui Ninguém é moleque não Você tá ensinando o que a gente vai fazer com o dinheiro Isso não é problema seu O meu dever é entregar pro delegado Fechou? Toma na moral Você vai ser conduzido Da hora que eu quiser Não, show de bola, eu tô na moral desde que eu perdi a fuga Beleza Tchau, tchau E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ai, caralho, eu caí. Puta merda. Não, não, não. Tá subindo um prédio daqui de... daqui de trás, peraí. Segura aí. Tchau. 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 eu tô aqui de frente para eles e eu não tô conseguindo ver eles aqui eu tô conseguindo ver os cara eu tinha visto do outro prédio aí só que agora algum informe da situação do vermelho sai daí que eles estão atirando de cima para baixo estão no último cuidado puxiu o mic abatido negativo tem dois no último andar pegou visual vão descer eles vão descer positivo se os senhores quiserem só em cima do do verde ele para tentar pegar eles de no outro lado e aí eu vou te mandar agora eu tô lá viu mano pegou o tiro lá viu eu acho que eu matei não tá saindo 9 de julho 9 de julho é só descer da viatura espera de descerem tudo armado e aí eu vou te dizer qual é a característica do veículo cruze azul tem porta e aí pela saída do 9 de julho eu vou te dizer que eu tenho que ir para mim o código 5 está liberado sim eu consigo liberar Eles estão dentro do vermelho? É Mike! É Mike! Para de atirar! Para de atirar! Os quatro indivíduos foram abatidos. Debaixo de próximo. Ah, não. Era só os quatro. Arrasou no QTH, cautela. O que é que você está no caso? O que é que você está no caso? O que é que você está no caso? Ele veio aqui, fez um 3-0 e foi um doso para o caso. Vai lá, em coloração azul e desgraçado. CFP no prédio da frente, positivo? O que é que você está aprendendo? Já aprendi tudo. Eu estou indo já. Vai levar ele? Caralho, tamanho de cabo de vassoura, hein, Obaef? Tá louco? Tá bem de Samu, mano. Pode deixar aí. Obaef, você já positivou todos? Já, já, já aprende aqui, já. Cláudio, aprende aqui, já. Cláudio, aprende aqui. Cláudio, aprende aqui. Cláudio, aprende aqui, me guest